E aí pessoal, vou encaixar aqui o nosso fogão um pouco top Já fizemos o corte aqui, agora é a hora do caixa Vou apoiar aqui Vou segurar aqui pra não apertar tua mão Beleza E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Bupi Construções Estou aqui na casa de uma figuraça, o arquiteto lá da nossa obra E eu vim aqui aprender com ele Está botendo aí 4 4 centímetros, beleza Perfeito Pessoal, é o seguinte Vemos aqui o convite do grande arquiteto Marcio Borges Ele me convidou pra poder fazer aqui o corte do fogão um pouco top dele Cozinha top dele, né? Beleza? Deixa eu mostrar pra vocês aqui o seguinte Uma dica aqui muito legal É a dica do arquiteto pra mim e estou passando pra vocês Ele está trabalhando com o fogão dentro da área de trabalho que ele tem de espaço Aqui na parte seca ou banca seca A parte aqui dessa bancada em geral com a pia ali E aí um detalhe a ser visto é a distância dessa parte aqui, dessas bocas Com relação aqui ao balcão Se você chegar muito pra lá Bota uma panela aqui grande e não vai funcionar, né? Vai ter essa dificuldade na hora da utilização da panela Certo? Tem que ficar bem atento com essa distância E essa outra distância aqui, ó Tem que ser uma distância que ela passe de 2 centímetros Pra ela não acertar a pedra que você tem embaixo Faz parte dessa saia americana Tá vendo aí, pessoal? Bom O corte ficou justo Até que não fizemos o corte A tomada pra ligar embaixo Que não pode esquecer Olha aí, pessoal O toque do arquiteto, tá? Beleza Tá sujo aqui porque a gente cortou aqui ao vivo Só que a gente não filmou pra gente ganhar tempo aqui Ficou legal Tá? Então tá, pessoal? Um forte abraço pra vocês aí Fica essa dicasinha De... Aqui do nosso arquiteto Marcio Borges Os dimensionamentos com relação a... Aproxima muito as laterais Com o seu fogão Pra que você não tenha problema De botar uma panela um pouco maior E a panela não caber Nas bocas de trás Ou nas laterais Que é o nosso caso aqui Ou ficar muito perto Nesse caso aqui Tá uma distância legal Vai funcionar E fica a dica Então tá Esse aqui é o toque Meu pastor Meu pastor e... Meu pastor e arquiteto Obrigado pelo convite A honra é minha de estar aqui Claro, claro Obrigado Um abraço Obrigado, senhor Ó Então tá Valeu, Zequiel Valeu